Olá pessoal, meu nome é Jefferson Fernandes, estamos inaugurando esse espaço para trazer temas que têm o interesse público tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto todo o nosso país, quem sabe até outras partes do mundo. Esse primeiro momento aqui nós vamos conversar com a Neiva Leite, que é policial civil, ela é da UGIRME Sindicato e nos deu muitas informações sobre esse tema difícil de lidar. Muitas pessoas não querem falar sobre assédio, em especial assédio sexual. Neiva, seja muito bem-vinda, a ideia é nós conversarmos aqui informalmente, inclusive, porque o relatório desse trabalho já foi aprovado, eu tenho ele em mãos na Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado aqui na Assembleia. E a Neiva, assim como outras lideranças sindicais, foram as principais fontes do nosso trabalho. Seja bem-vinda. Obrigado, deputado, obrigado pelo convite. É um tema bem difícil de ser conversado, né? Eu comecei a ter contato com esse tema a partir da minha atuação no sindicato, né? Eu sou policial civil, ano que vem faz 30 anos, e quando eu entrei na corporação, quando eu entrei na polícia civil, não se falava sobre isso, mesmo o sindicato, muito incipiente essa conversa, e a gente ainda engatinha nesse tema. É um tema que precisa ser conversado, que precisa ser desnudado, que a gente precisa conhecer. E o senhor está de parabéns por trazer esse tema à tona aí, para a gente conhecer um pouco do que acontece dentro das corporações policiais. Inclusive, Neiva, tu me perguntavas fora do ar aqui, como é que eu cheguei nesse assunto. E eu faço questão de publicizar. Há dois anos atrás, eu comecei meu mestrado em Direitos Humanos na Uniriter, e tinha escolhido como tema suicídio de policiais militares aqui do Rio Grande do Sul. E pela dificuldade que encontrei, sobretudo as fontes ligadas à instituição, de abrir os dados, de fazer com que nós entendêssemos melhor o fenômeno, eu resolvi, então, mudar o foco. E, claro, esse foco tem a ver com a ideação suicida, porque vários estudos que eu fui fazendo e ouvindo pessoas ligadas à polícia militar, constatei que uma das motivações para a pessoa ficar com doença mental e até ter ideação suicida é o assédio moral acompanhado, no caso das mulheres, de assédio sexual. Então, por isso, eu acabei focando nessa temática, concluí a minha dissertação de mestrado com o título Assédio Moral e Assédio Sexual contra Praças da Brigada Militar, na Brigada Militar, e agora, aqui dentro da Assembleia, na Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, a gente focou só em assédio sexual nas forças de segurança. Nós ampliamos daí. Nós fomos tanto para a Brigada Militar, para a Polícia Civil e para a Polícia Penal. E, no caso da Polícia Civil, a tua fala foi muito importante. Por quê? Qual é o primeiro problema que nós encaramos? As pessoas não querem falar. E muitas delas, ou melhor, quase 100% delas, não procuram a direção da sua instituição, o comando, por N razões, né? Mas a gente depois quer falar um pouquinho sobre isso. Mas, Neiva, antes de entrar no assunto, eu quero que quem está acompanhando aqui compreenda bem que não dá para nós sairmos por aí falando de assédio sexual como qualquer ação, qualquer insinuação de um sujeito contra outra pessoa seja caracterizada como sendo assédio sexual. A gente usou como conceito aquilo que está no Código Penal. Ou seja, assédio sexual é o enredamento da vítima, é aquela pressão, aquela chantagem que alguém hierarquicamente superior faz com a sua vítima. Então, veja que não basta, eventualmente, o sujeito falar uma frase inadequada, aquelas piadinhas grotescas que, infelizmente, muitos de nós homens acabamos falando no cotidiano. Para configurar assédio sexual, tem que ter, primeiro, o sujeito tem que estar num posto elevado à vítima. Não precisa ser o chefe, pode ser um colega mais antigo, alguém que coordena um setor, enfim, e ele faz a chantagem. Ele quer obter prazer, satisfação sexual com a vítima, sob pena dela sofrer alguma retaliação. Esse é o conceito que está posto no Código Penal. E eu trouxe um autor aqui que eu utilizei bastante nas minhas pesquisas, a Marie-France Hirigoyen, que é uma francesa, ela é conhecida mundialmente por combater o assédio moral e o assédio sexual. Embora que diga assédio moral, ela trabalha também o assédio sexual dentro do seu livro. E a luta da Hirigoyen, assim como outras mulheres feministas, é que esse conceito seja ampliado. O assédio não fique restrito à chantagem. Mas, Buenas, isso é uma luta que nem na França conseguiram, muito difícil aqui no Brasil também. Mas, Neiva, uma das coisas que nós constatamos é que a vítima, ao invés de... Imagina, vocês são policiais. Sim. Vocês recebem vítimas de estupro, de violência doméstica, de assédio sexual mesmo. E quando vocês viram vítimas, esse foi o relato para mim muito emblemático, muitas vezes não sabem o procedimento, o que fazer. Ficam naquela situação constrangedora. E o sindicato acaba recepcionando mais as vítimas do que a própria chefia de polícia. Eu gostaria que você comentasse como é que isso efetivamente acontece. E depois eu vou mencionar aqui os relatos concretos que vieram para nós. Assim, o que eu gostaria de esplanar. Primeiro, existe uma cultura na sociedade de que nós, mulheres policiais, o termo empoderamento que nós temos... só que é uma cultura. O que acontece dentro das corporações? O porquê que eu comecei a trabalhar com esse tema? E vou confessar uma falha aqui, que eu me sinto em falha com as minhas colegas, porque é muito difícil trabalhar esse tema. Alguns anos atrás, eu tive acesso a uma pesquisa em São Paulo, do Foro Brasileiro de Segurança Pública, que falava sobre o assédio sexual dentro das corporações. Era fazer um retrato das mulheres nas corporações policiais e falava sobre isso. E o que me chocou muito, deputado, foi que as mulheres se sentiam responsáveis pelo assédio. E as outras mulheres também achavam que a responsabilidade pelo assédio era das próprias mulheres. A partir de então, eu comecei um trabalho dentro do sindicato que culminou com o seminário que nós tivemos. mas me sinto em falha, porque eu acho que a gente parou ali e a gente tem que ampliar. Que era, vamos falar sobre nós. Por quê? Para você identificar que você é vítima. O que acontece? Existe uma vítima em uma delegacia, em um canto do Estado, em outro canto do Estado, e elas se sentem muito solitárias. É como se elas fossem só elas lá naquele lugar. Elas não conseguem identificar que tem outras pessoas passando pelo mesmo fenômeno. Então, o que é o principal que tem que ser falado? É que tem que se conhecer o que é assédio. Daí nós estávamos conversando fora do ar aqui, né? Eu disse que eu tenho 30 anos de polícia. E recentemente que eu consegui identificar algumas condutas que hoje eu digo, olha, isso não é legal. Isso pode ser considerado um assédio. E o que também no seu relatório eu acho que ficou bem importante. Como é que o assédio... Eu começo com o assédio sexual e assédio moral, eles estão muito interligados. O que eu tenho percebido, assim, da conversa que eu tenho com as minhas colegas? O assédio moral começa com o assédio sexual frustrado. Isso é bem importante de se ressaltar. O assediador assedia, a mulher repele, e aí começa o assédio moral. E aí, deputado, o que me chocou da nossa conversa que nós tivemos nesse trabalho, logo depois o senhor soube do caso que aconteceu em Minas, né? Bem importante. O senhor começou com o suicídio. E aí, lá em Minas, o que nós tivemos? Nós tivemos o caso da Rafaela, que foi um caso, assim, que precisa ser estudado e que, a partir de então, precisa ser criado dentro das corporações policiais, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, Ministério da Justiça e Segurança, e se criem protocolos para evitar o assédio, assédio moral e assédio sexual, porque assédio mata e adoece. E foi o caso lá da policial de Minas Gerais. Uma coisa que eu trago aqui, depois, no final, nós vamos comentar sobre os encaminhamentos que nós damos. Um caso emblemático que chegou para mim, nós damos o nome figurativo às pessoas para não expor nenhuma delas, a Anitta, que é uma policial militar, ela relatou, autorizou seu relato e está aqui na página 10 do nosso documento, ela, do nada, recebeu uma ordem de um superior que ela teria de acompanhá-lo para uma outra cidade para fazer uma missão em nome do comando da Brigada Militar. Ela diz que a primeira surpresa é que quando chegou no estacionamento não era uma viatura da Brigada Militar, e sim o carro particular deste oficial superior. Ela não hesitou, ordens são ordens, e assim que é a regra, ingressou dentro do carro, se deslocaram quilômetros e quilômetros e no trajeto ele já começou com as insinuações. Ela é bem mais jovem que ele, insinuações, perguntas, enfim, se tinha namorado, aquele papo todo. E, para sua surpresa, quando chega nessa cidade maior, que seria o Comando Regional de Policiamento Ostensivo, e ela não conhecia direito essa cidade maior, ao invés dele ir direto para o comando da corporação, como tinha dito que iria, ele ingressa no motel. E ela entrou em desespero, e tão logo ele passou no portão ali do motel, ela se obrigou a sacar sua arma e colocar na cabeça desse oficial, dizendo que se, porventura, ele continuasse aquela tentativa, ela seria obrigada a matá-lo. Perante esse fato, ele sai do motel e a deixa na calçada. E ela, em pânico, em desespero, começa a pedir socorro para pessoas que por ali passam, até que ele retorna, recolhe ela, e ela passa pelo suplício de ter que voltar com esse assediador até a cidade de origem. Ela conta que isso lhe abateu profundamente, embora, vamos dizer assim, a violência não tenha ocorrido, se consumado, mas ela foi vítima de uma perseguição desse sujeito. Tudo que ela tinha de direito era cortado, e ela queria muito uma transferência daquele quartel, já tinha pedido antes, e esse foi um elemento que ele usou. Se ela cedesse, ele faria com que ela fosse transferida. Geralmente tem uma moeda de troca, mas a vida dela virou um inferno, e inclusive comentários dentro da instituição é que ela teria dado motivos para aquele ocorrido. E, no final, o comandante, ela considera o comandante muito respeitoso com ela, com a versão dela, chama os dois, o S2, que é o órgão responsável pela investigação, também se faz presente, e eles constatam que realmente houve o assédio sexual. Mas a solução não foi encaminhar o caso como um crime, que na prática é um crime. Sequer se abriu um processo administrativo, um inquérito, ela foi transferida a partir daquele momento para... Apaziguar. Apaziguar, acalmar a situação. Ela foi embora, hoje mora distante dessa cidade, e relata que depois descobriu que esse cidadão assediou outras colegas, inclusive sempre fazendo com que a versão dele prevalecesse. Nesse caso, ele disse, na frente do comandante-geral, que ele foi provocado por ela. Certo? Então, esse modus operandi aqui da Brigada Militar se percebe também dentro da Polícia Civil, Neiva, nos casos que chegaram para ti? Como é que tu nota isso? Nós da Polícia Civil, acho que o senhor ouviu também a nossa corrigedora aqui, como na Brigada Militar a gente não tem canal de denúncia, né? A vítima de um assédio, assédio moral, assédio sexual, ela fica se debatendo, né? Tem a corrigedoria, mas é difícil, muito difícil. Dos casos que eu conheço, deputado, nós conversamos muito sobre isso, né? Quando o senhor estava no trabalho, dos casos que eu conheço, eu atendi alguns, tá? Acredito que só tem o caso, só conhecimento de um que se resolveu efetivamente e o assediador está sendo punido criminalmente, apesar que administrativamente ainda está engateando, mas criminalmente ele foi punido, foi denunciado e foi punido. De todos os casos que a gente atende, eu costumo usar um termo assim, a gente faz uma solução doméstica. O que é a solução doméstica? A gente vai lá, fala com as chefias, reorganiza, transfere às vezes o assediador, se transfere a assediada e se faz a solução doméstica. mas não se dificilmente vai para frente, a gente usa o termo jargão policial, não vai para frente, fica morto ali, que nem na brigada militar, mas nós temos um caso e eu quero dizer para benizar essa menina, sabe? Eu tenho um contato pessoal assim com ela, ela foi muito corajosa, muito corajosa, só que o que eu gostaria de dizer é que ela pagou um preço alto por isso, está pagando até hoje um preço alto, entendeu? Ficou com a marca, com o estigma, às vezes, que nem ela conta, não sei se falou para o senhor aí, que ela já ouviu de pessoas contando para ela o caso e dizendo que ela tinha responsabilidade e ela não sabendo que era ela a vítima, entendeu? Tu imagina o que causa no psicológico, isso fica no jargão, porque nós somos conhecidos em todos os lugares, então se relatar o caso dizendo que ela era responsável, que na verdade ela tinha dado causa, tipo usa que nem é na iniciativa privada, fora das corporações, ou a saia estava muito curta, ou a saia estava muito longa, ou decote, não sei o que, ou rio demais, ou rio de menos, sempre a responsabilidade é nossa, das mulheres, pelo assédio. E o que é curioso, ou melhor, é comum, nas três instituições policiais aqui do estado, a vítima geralmente é uma pessoa um pouco mais, bem mais jovem que o assediador, geralmente, não vou dizer que sempre seja, né, e o jeito do sujeito abordar também se assemelha em vários aspectos, no intuito, inclusive, de colocar a vítima já prevendo que eventualmente haja alguma denúncia como a causadora. Teve um caso que nos chamou muito a atenção que a polícia penal trouxe, as policiais penais trouxeram, que era uma colega delas, que sabidamente tinha um relacionamento com o seu parceiro, um relacionamento aberto, né, eventualmente faziam os chamados swings, né, que é um, enfim, um combinado de pessoas que têm uma visão aberta sobre relações sexuais, e isso era voz corrente dentro da instituição que ela, assim como o seu companheiro, apreciavam esta prática. Buenas, um determinado dia, numa madrugada, ela prestando serviço, um colega, simplesmente, sem falar nada, vai, literalmente, vai para cima dela, entendendo que o corpo dela estaria também à disposição dele. e ela reage e graças à intervenção de um outro colega, ela acaba não sendo vítima, quem sabe até de um estupro, dentro de uma penitenciária, certo? Esse caso, ele acabou viralizando dentro da instituição e muitas pessoas, muitas pessoas entendendo que pelo fato dela ter uma prática sexual diferente, ou menos hipócrita, porque muitos têm, mas não contam, do que outras pessoas, o corpo dela estaria à disposição para qualquer um. Veja que isso também é um jeito de legitimar o agressor, né? E, pelo que foi nos colocado, a solução foi também separar as pessoas, transferir, enfim, tirar o sujeito dali, e, segundo, o que eu lembro, o cidadão não teve também uma punição mais severa. Todos os casos, pessoal, estão relatados aqui, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Eu não vou retratá-los todos, porque ficaria muito longa a nossa transmissão aqui, mas é importante, pessoal, se ligar que no Corpo de Bombeiros, também eu não mencionei, mas a gente trouxe vários casos, todas as pessoas que falaram são mulheres, em regra, homens não se sentem à vontade para falar do tema, e, de fato, as instituições não encontram uma forma de prevenir e também de encaminhar as denúncias. Daí nós vamos aqui para a parte final do nosso relatório, onde a gente apontou várias coisas, já que o problema ele é similar em todas as instituições. A primeira medida que eu tomei, Neiva, foi levar este relatório para o Ministério Público Estadual. A doutora Ivana, que trabalha justamente a proteção das mulheres dentro da Procuradoria Geral de Justiça, se apoderou desse relatório, ela que foi participante de um seminário que a gente fez aqui na Assembleia, tu participasse dele, junto com a advogada TOS, que foi convidada também para contribuir. Nós tivemos, então, além da entrega desse documento, o que nós consideramos que tem que ser feito para evitar que continue esse sofrimento em especial das mulheres. Lembrando que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Penal, Polícia Civil e Bombeiros, todo mundo disse que são raros os casos que são levados para denúncia. E por quê? Eu ouso dizer aqui que um dos elementos é o constrangimento. A pessoa não quer passar de novo pelo que passou e também pelos precedentes, os antecedentes que tem de a coisa não dar em nada. Mas é aquilo que nós conversamos, deputado, por que as mulheres não denunciam? É um sofrimento silencioso. Elas não denunciam por aquilo que a gente já vem conversando e que a gente tem de todas as mulheres. A gente é revitimizada. O que aconteceu com a nossa colega que eu volto a dizer muito corajosa, muito corajosa, o que aconteceu? Quando ela foi ouvida na sindicância ela foi um horror. Foi um show de horrores. A partir de então ela foi sozinha porque como ela era vítima, ela era testemunha, foi um horror o que fizeram com ela. e isso acontece em quase todas as instituições. Isso foi dito não só por mim mas como pela nossa corregedora. Ela mesmo disse é muito difícil chegar no final. A doutora Ivana ela deu alguns exemplos do que tu pode fazer para se proteger. Mas isso não é uma coisa que é conversado. Não existe protocolo nós não temos não existe protocolo de atendimento. Teria que ter um protocolo. Teria que ter uma entidade no estado que atendesse da saúde mental. É bem interessante a gente falar nisso. Que atendesse as mulheres vítimas de assédio assédio sexual assédio moral e que desse encaminhamento que tivesse um protocolo de atendimento. Tu sofreu assédio o que tu vai fazer? A partir de então e que isso fosse muito claro que todo mundo tivesse conhecimento disso. Uma das características deputadas que não sei se o senhor percebeu no seu trabalho que preferencialmente mas não significa que seja são quando saem da academia quando a gente é muito novinha na instituição aí tu não conhece os caminhos tu não sabe como se defender e ali tu é a presa preferencial do assediador e o assediador ele não assedia só uma vez isso a gente também tem que deixar claro eles transferem mas vão se transferindo os problemas e tu vai tendo que administrar a administração pública ela não se preocupa em resolver o problema. Inclusive aproveitando já eu disse que não ia mencionar os outros casos mas aqui tem um que evidencia muito diz que tu estás falando uma outra PM que eu entrevistei ela até a gente colocou aqui como como título perseguida por não sair com o coronel então ela essa policial militar ela já no curso de formação da instituição ela foi vítima de um assédio assim que eu diria que foi um crime organizado porque toda sexta-feira os oficiais segundo ela desse quartel obrigavam as meninas que estavam no curso de formação de praças de soldados a organizarem uma festa para eles elas cozinhavam ajeitavam o som do local serviam os cidadãos e no término da janta eram obrigadas a dançar com os oficiais superiores e ela tensionada por um coronel dançando com ele quando este lhe disse que depois da janta teria de sair com ele e ela responde eu estou aqui para ser policial e não amante de oficial e se negou a partir dessa negativa essa menina sofre todas as perseguições possíveis inclusive quando ela começa a trabalhar ela é colocada nos piores locais para prestar serviço locais insalubres sozinha locais perigosos mas mesmo assim ela que era determinada Joana o nome dela que nós colocamos ela diz olha eu até me realizava como policial que eu queria ser policial na atividade fim e ele esse coronel a chama novamente depois de passado mais de um ano dentro da corporação e diz olha tu tens de deixar de ser braba se tu sair comigo as coisas vão melhorar e fechou a porta do seu escritório da sala de comando e ela que tinha ido precavida naquele momento colocou a mão dentro da bolsa e disse olha se o senhor continuar eu vou lhe matar minha arma está engatilhada bom perante esse esse ato dela ele recua mas a vida dela virou continuou um inferno de perseguição e é aquela perseguição que não vira um processo né é uma é uma é uma perseguição velada a pessoa não 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 recebe eventualmente a promoção que ela merece ela não consegue se porventura quer ser transferida não não consegue qualquer direito que os outros tem pra ela é cortada então o assédio sexual nesses casos que nós estamos investigando aqui relatando eles viraram assédio moral né então isso que tu falas eu lembrei né pela tua fala quando as meninas entram nas corporações é muito comum e o que é pior o relato aqui consta que muitas cedem sim e aí em nome do benefício que recebem acabam cedendo e isso não unifica as mulheres tampouco os homens que porventura queiram ser solidários a a luta das mulheres porque não é preciso ser mulher para se indignar com essas situações que estão colocadas aqui então eu eu convido mais uma vez quem está acompanhando vai ficar disponível nas nossas redes aqui o relatório para que as pessoas acompanhem tu falaste Neiva de uma das medidas é o acolhimento né uma das medidas é um protocolo um protocolo de atendimento acolhimento que tu saiba quando tu é assediada aonde tu vai o que que tu vai fazer que tu entenda também o que que é o assédio aquilo que nós conversamos o pessoal que é do comando das corporações nos diz que eles têm ouvidoria que é só a pessoa formalizar difícil eu na brigada eu não conheço mas na polícia civil nós temos a corrigidoria né que é difícil chegar né isso foi dito pela própria corrigidora não sou eu que disse nós temos o atendimento à saúde aliás registre-se a corrigidoria da polícia civil e da brigada militar estiveram aqui também tivemos da parte do corpo de bombeiros não não veio infelizmente da polícia penal é não eu escutei a fala do corrigidora eu escutei a fala da nossa corrigidora mas protocolo ouvidoria e protocolo de atendimento o que que o governo o estado tem que entender nós temos uma estrutura hierarquizada assim a brigada militar é muito mais hierarquizada do que a polícia civil então onde tem uma estrutura hierarquizada tende a copiar esse tipo de pessoas que tem esse distúrbio isso é eu não sou da psicologia né acho que a doutora Ivarleto que era da que estava nos nossos seminários conhece mais mas ele tende a desenvolver essas doenças psíquicas eu sei lá esses transtornos então o que que precisa precisa vigilância precisa que os órgãos que administram olhem esse problema entendam desse problema e que se criem protocolos de atendimento ouvidoria e serviço de saúde para tratamento que nós falamos também do suicídio que é uma coisa assim que acho que temos que falar sobre isso no futuro né deputado que está tendo muito aqui então assim eu acho que é isso principalmente isso protocolo de atendimento ouvidoria e protocolo de atendimento que tu consiga entender primeiro que está sendo assediada que isso não é legal isso aqui não é não faz parte da estrutura do policiamento extensivo do policiamento investigativo segundo aonde tu vai e como fazer isso entende isso não é falado a gente não conhece aquilo que eu conversei com o senhor aqui eu tenho 30 anos de polícia e nunca se falou sobre isso um caso um caso do tempo que eu estou no sindicato faz 8 anos um caso e que é isso né quase todos os outros que a gente toma conhecimento são pessoas que não querem falar são mulheres que não querem falar a gente resolve transferindo encaminhando a pessoa para atendimento psicológico o sindicato acaba incidindo e também não tem como tu expor as mulheres não tem eu respeito muito quando a mulher chega não quero me expor não tem como tu fazer isso não tem como tu dizer olha vai lá e não tem né cada um até porque ela pode ser penalizada a continuar do jeito que está mais uma vez ela vai ser vítima e vitimizada porque tu vai ter que falar sobre o assunto o que vai acontecer demora é demorado ela vai se expor para os outros colegas as pessoas vão conversar vai ficar o zum 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 então é muito difícil e esse tema né ele envolve vários tabus primeiro de ordem sexual sim nenhum de nós se sente a vontade de falar do tema quando é a questão sexual ainda mais envolvendo a própria pessoa pode até falar de forma genérica sim mas envolvendo fato que que tu estejas de uma forma ou outra né relacionada as pessoas se intimidam então o sexo continua sendo um tabu sim mas é um assunto que tem que ser abordado ele tem que ser falado a respeito comportamento sexual que é saudável que não é entendo eu que é uma premissa necessária segundo o tabu de tu falar de alguém que cometeu crime que é da tua relação sim porque é fácil imaginar o criminoso distante de ti sim mas quando o criminoso porque eu estou falando de crime eu não estou falando aqui de mau comportamento é crime está no código penal portanto é crime então geralmente o assédio sexual é uma pessoa que pretensamente é um cidadão de bem né ele está bem colocado ele é um profissional é um oficial da brigada nesse caso um delegado né um policial penal bem conceituado um oficial do corpo de bombeiros então a gente está falando daquele cidadão de família que aparentemente né é é tranquilo mas ele faz abordagem a o assédio no cotidiano da sua instituição então tu está falando de alguém que tem um conceito positivo e é teu colega terceiro tabu tu falar contra a tua instituição porque as instituições policiais em especial isso eu constatei em várias leituras que fiz ela ao invés de abordar o tema específico ela se protege como se fosse uma ofensa à instituição como se ela estivesse sendo atacada a instituição está sendo atacada então a tendência é um assunto espinhoso nós temos uma coisa chamada corporativismo não dá pra gente dizer e muitas vezes eu acho que corporativismo te salva às vezes porque tu precisa é um corpo tu tem que proteger tu vai pra tu vai por exemplo uma ação pra uma operação tu precisa da proteção do teu colega tu tem que ser um corpo porque se o teu colega não te proteger tu está roubado então é muito difícil é um assunto muito espinhoso muito difícil de ser falado de ser pensado a tendência é que tu queira proteger a instituição e isso vale pra todos vale pra brigada pra nós a polícia civil pra mim o corporativismo ele é nefasto quando ele protege privilégios e esconde crimes nesse caso a gente tem que inclusive a meu ver tirar o caso criminoso pra apurá-lo sob pena de daí sim macular a instituição mas a gente sabe que é da natureza humana e aí quando é instituição militar e a Marie-France Hirigoyen fala nesse sentido quando é instituição militar se fecha mais ainda não é só no Brasil aliás uma coisa que eu queria falar que a gente tá falando em assédio em forças de segurança mas não significa que é só ali que as coisas acontecem tá eu quero deixar bem nítido aqui porque já teve aqui na casa alguém que dissesse ah mas por que se pegar no pé da brigada militar ninguém tá pegando no pé da brigada militar nós estamos indo atrás até porque se tu vai pesquisar tu tem que determinar um universo específico se tu fizer uma pesquisa geral fica tão abrangente que tu não fala de nada não é exato e é serviço público segurança pública é serviço público a gente tem que falar sobre isso porque tem uma coisa também deputado que a gente tem que pensar nós mulheres nós ousamos eu sempre costumo dizer isso a gente ousa numa profissão que todo mundo tem uma visão de força física de força e esse é um privilégio masculino tu enxerga isso como um privilégio masculino e quando tu entra isso é quando tu entra dentro das corporações a tendência é que tu não faça parte então tu não é e isso pra mim nós entramos em 1970 nós somos as primeiras policiais femininas no estado do Rio Grande do Sul são as mulheres policiais civis tem pouca gente que sabe disso mas em 1970 nós somos as primeiras que entramos quando a gente conversa com essas mulheres que entraram naquela época e eu tenho o privilégio de conhecer algumas que entraram tu percebe tu era um corpo estranho numa corporação só na década de 80 depois sim nós somos em 1970 mas tu imagina às vezes eu converso com essas mulheres o que elas passaram entendeu e isso vem vindo nós temos que desconstituir hoje nós somos 50% na polícia nós somos 50% mas ainda veja pessoal metade da polícia civil gaúcha é composta por mulheres quase 50% eu não vou dizer o número exato porque eu não tenho 47% é quase 50 já estou porque daqui a pouco vai ser 50 né mas então é isso mas mesmo assim ainda se enxerga e a gente escuta isso todos os dias entendeu a gente escuta o que tu está fazendo aqui tu não tem força física tu não é isso tu não é aquilo não é serviço de mulher isso não é para mulher recentemente nós tivemos uma mulher chefe de polícia então isso vem gradativamente por isso que nós temos que falar sobre assédio sexual porque nós sofremos assim como toda a população brasileira eu acho né na Europa eles estão muito mais adiantados para falar sobre esse tema que nós mas na segurança pública precisa ser falado deixa eu aproveitar essa tua fala Neiva que é bem importante eu constatei na minha pesquisa que o chamado assédio de gênero é uma coisa muito forte tanto na PM e constata-se nas outras forças também o que é o assédio de gênero os sujeitos que estão ali os sujeitos homens eles até admitem as mulheres estarem porque é a lei enfim tem várias conquistas mas na prática eles fazem de tudo para que a mulher primeiro não esteja na atividade fim então usam de mecanismos e ali também tem assédio sexual na brigada militar eu constatei muito isso dá uma função para a mulher que às vezes até na onda de achar que aquilo é mais confortável para ela ela aceita mas em troca cede aos desejos daquele cidadão ali que tem exerce influência só que não é só o assédio sexual que se dá a mulher ela está se ela fica só na atividade administrativa ela está comprovando a tese machista de que polícia não é lugar para as mulheres e também constatei porque eu perguntei para todos os entrevistados você acha que a mulher tem condições de ser tão boa policial quanto os homens e alguns responderam por conta da força física e tal que não mas qual é a justificativa ah, porque tem mulher que na hora da operação ali do vamos ver ela acaba colando as placas ou não, não, não ela tem medo enfim aí minha segunda pergunta era bom, mas isso só acontece com mulheres ou tem homens que também na hora H não conseguem enfrentar eventualmente um tiroteio e tal ah, também tem homem inclusive tem homem pior que as mulheres bom, então não é uma questão de gênero a forma como a instituição orienta seus policiais tanto homens quanto mulheres é que tem que se aprimorar e outra coisa Neiva eu acho bem importante isso que tu falas ter um protocolo de atendimento a pessoa se sentir segura na hora que acontece qualquer tipo de assédio porém quero crer que se tu trabalhar isso já na formação no ingresso para a carreira o sujeito fez o concurso tem perguntas lá de conhecimento geral tem perguntas sobre legislação sobre crimes que esse crime do assédio sexual seja enfatizado o cidadão que passou para delegado ele no mínimo ele tem que se dar conta que assim como ele vai perseguir e investigar e prender o assediador ou mandar fazer né um pedido de prisão ele tem que se portar como um exemplo no curso isso tem que ser melhor trabalhado de preferência mulheres inclusive trabalhando sim no curso de formação eu diria de ambos de agentes e delegados porque como é uma instituição hierarquizada o que acontece muitas vezes quando tu entra tem um superior hierárquico não é necessariamente delegado pode ser um colega teu mas ele é teu superior hierárquico então eu acho que isso tem que ser trabalhado muito nas academias de todo o país mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul temos que trabalhar esse tema temos que conversar temos que desnudar não dá para fazer o que a gente vem fazendo no decorrer dos anos como diria botando panos quentes a gente vai encobrindo o tema não se fala não se fala não existe e não é Neiva só o assédio moral e assédio sexual a importunação sexual também porque eu escutei bastante assim ah o colega não me assediou porque ele não é hierarquicamente superior a mim mas as palavrinhas as frases inadequadas coisas horríveis que a gente acabou ouvindo que acontece no cotidiano e todo mundo ri uma bombeira por exemplo chegou uma militar aqui do estado dizendo que ela era uma das poucas mulheres e eles na brincadeira faziam ela dar um giro no meio da tropa para mostrar como ela estava bem entendeu e ela disse pô eu estava toda constrangida ali mas não sabia se aquilo era brincadeira se era um configurava o que esse tipo de situação então esse tipo de comportamento sexista enfim totalmente discriminador em relação às mulheres tem que ser melhor trabalhado porque não tem cadeia para todo mundo para todos os assediadores bom vamos para o final aqui Neiva só para o pessoal acompanhar o que nós pedimos nos encaminhamentos primeiro então que haja uma política preventiva geral desde o concurso curso depois quando ingressa enfim na instituição eu coloquei aqui reforçar o programa Anjos tá é um programa de prevenção ao suicídio na Brigada Militar que a gente entendeu viu com bons olhos assim esse programa inclusive das emendas parlamentares eu estou destinando 100 mil reais para esse programa e que ele se fortaleça e talvez outras instituições tenham um programa similar segundo o Ministério Público Estadual tem que cumprir com seu papel de fiscalizar as polícias isso está na Constituição levamos ao Ministério Público Estadual esse relatório e vamos levar para o Ministério Público Militar também o Tribunal de Contas do Estado a nosso ver deve ter um papel de medir a eficiência das polícias levando em conta o tratamento interno que é dado aos seus policiais não só o apontamento lá que se gastou muita verba não desviou que também é correto mas também a gestão de pessoal as providências administrativas e jurídicas que elas sejam tomadas que não fique num joguinho de compadres ali como a gente está percebendo que acontece e nesse sentido estamos pedindo aqui que o governo estadual publique semestralmente quais os casos de denúncia de assédio sexual que houve no Estado Rio Grande do Sul e quais as providências porque há uma omissão também dessas informações uma política de saúde mental essa é uma das mais importantes nós precisamos de uma política de saúde mental eu citei o programa Anjos mas a gente está dizendo aqui que é importante ter um programa da Secretaria Estadual da Saúde porque não raro também os programas que tem são comandados controlados por superiores e ali tem o ingrediente também ideológico da instituição vamos supor tu vai lá eu estou falando não é com base em disque-disque a PM ela sofreu um assédio e ela vai no psiquiatra porque ela já está inclusive tendo ideação suicida o psiquiatra é um oficial superior colega do assediador e sabe o que o cara muitos desses profissionais dizem para a policial pede para sair solução doméstica entendeu porque aqui não tem outro jeito o psiquiatra tá o avalizando ordens absurdas de expulsão dessas pessoas inclusive é bom a prevenção a gente já falou aqui uma ouvidoria independente porque cada instituição tem sua ouvidoria mas o que nós notamos querendo ou não dependendo quem é o o denunciado a ouvidoria ela vai de alguma forma ter que rebolar porque esse cara pode ser o superior de quem está ali na ouvidoria institucional sim vamos supor que alguém do comando da brigado da polícia civil da polícia penal do corpo de bombeiros comete o ilícito a ouvidoria vai ter autonomia para abrir um inquérito né então ouvidoria independente eu defendo também já há muito tempo aqui na assembleia que o rdbm que é o regulamento disciplinar da brigada militar que é um decreto que ele vire um código de ética que vem aqui para ser aprovado como lei como já tem em minas gerais há mais de 20 anos a presença das mulheres nas instituições com no mínimo 30% e presença na atividade fim não é esse arranjo que está sendo feito e a décima proposta que nós apresentamos que eu acho que também dá um espelho melhor da situação a chamada pesquisa de vitimização uma pesquisa coordenada por um órgão independente que vai mensurar a partir da opinião de cada mulher e cada homem que compõe as forças de segurança quais os tipos de violência que tu sofre externa e internamente isso hoje é pouco utilizado por isso quando a gente vai apurar o crime de assédio existe qual é a fonte que a gente tem as ocorrências policiais só que as pessoas não vão fazer ocorrência principalmente quando são da corporação então essa pesquisa de vitimização é um é um dos instrumentos que a gente está apontando também e tem muito pouca pesquisa né que nem eu falei para o senhor a única pesquisa que eu conheço e que eu achei fantástica assim que foi é a da Fora Brasileira de Segurança Pública que foi feita em todo o Brasil mas aqui no Rio Grande do Sul nós não temos nada aliás o Fórum Brasileiro de Segurança Pública muito combatido né porque traz à tona informações dados escondidos historicamente porque o Brasil tem uma cultura de esconder os dados principalmente na área da segurança quando é militar pior ainda então parabéns ao Fórum Nacional Brasileiro de Segurança Pública Neiva muito obrigado pela tua presença aqui era para ser 30 minutos nos alongamos mas é um assunto é um assunto que precisa ser falado precisa ser desnudado nós precisamos falar sobre as violências que as mulheres policiais sofrem dentro das instituições isso precisa ser falado conhecido conta conosco eu te agradeço muito tu que és sindicalista em nome da UGM você fez presente em todas as atividades também tivemos mulheres da polícia penal outras colegas tuas da polícia civil da polícia militar também do corpo de bombeiros e quiçá essas recomendações aqui além de outras sejam colocadas em prática e nós gradativamente venhamos a diminuir a prática de assédio tanto o assédio sexual quanto o assédio assédio moral e outros outras violências cometidas principalmente contra as policiais mulheres muito obrigada pelo convite que agradeço